A mãe diz que a Helena, de 8 meses, está na fase de experimentar os primeiros alimentos. Com o calor, não está sendo muito fácil a transição e ainda tem as irritações na pele. A Helena, não sei se é por conta do calor mesmo, mas apresentou umas manchinhas no corpo, a pele seca, muito suadinha, dificuldade para respirar. No calor, as crianças tendem a ter umas dificuldades com a rotina, além do desconforto de suar, de ter uma sudorese mais intensa e às vezes ter essas dermatites em região de dobra. O doutor Ronaldo conta ainda que tem observado um outro comportamento comum nesse calor de muitas mães, só que com bebês menores de 6 meses. Nesse momento de muito calor, a gente não precisa ter aquele cuidado que os antigos tinham de empacotar os bebês menores de 6 meses até os recém-nascidos. O recém-nascido em específico, ele muitas vezes vai ter uma variação de temperatura diferente da nossa. Mas depois do primeiro mês de vida, ele pode ficar mais à vontade, só de fraldinha, com uma roupa bem leve. Mesmo com a temperatura alta e a umidade baixa, as crianças não devem ser privadas de atividades ao ar livre. Claro que elas devem acontecer ou de manhã cedinho ou no finalzinho da tarde. E a preocupação de quem vai trazer a meninada para se divertir tem que ser com a hidratação. Ou seja, é preciso oferecer bastante água, suco, frutas, tudo bem geladinho. Porque de acordo com os médicos, essa história de que gelado faz mal para menino é puro mito nesse calorão. Outra crendice está ligada ao ar-condicionado. Não faz mal, desde que a temperatura esteja acima dos 24 graus e claro, mantendo o uso de umidificadores. Dica de ouro para esse tempo? Água. Seja para beber ou tomar banho. Essa receita aí, a Marcela, que tem dois filhos, sabe de cor. Eu tenho procurado ofertar mais água para eles durante o dia, o tempo todo, não esperar eles pedirem, a gente oferece. Eu tenho dado banho mais fresco, né? A mãe da Helena conta que tem outros dois filhos de 8 e 3 anos. A água também tem sido usada como uma espécie de calmante. Muito líquido, muita fruta, sucos de fruta e banho eu deixo assim à vontade. Eles brincam na piscininha que eles têm lá em casa, só assim para aguentar o calor.